Pessoal, nós estamos aqui, vamos dar início daqui a pouco, ao segundo dia da reunião do diretor nacional do PT. Tem sido uma reunião muito produtiva, estamos discutindo a conjuntura, nos preparando para essas lutas aí contra o governo golpista do Temer e a retirada de direitos dos trabalhadores. Mas nós tocamos também, claro, no assunto da caravana do Lula, que esteve conosco ontem aqui na reunião do diretório. E já está confirmadíssima a caravana para Minas Gerais. O Lula vai do dia 22 ao dia 30, estamos ainda vendo as datas melhores. Mas será uma caravana de 7 a 9 dias e a ideia é passar pelas cidades polos em Minas Gerais. Então nós vamos definir essa cidade, mas com certeza o eixo será as cidades polos e com eixos construídos de diálogo com a população mineira. Então com certeza vamos tratar temas como educação, universidade, temos que ver o problema da lama, da Samarco no Rio Doce. Nós vamos ver questões temáticas que a caravana possa estar trabalhando. Então nós vamos precisar de uma mobilização muito grande dos movimentos sociais, do partido dos trabalhadores, dos nossos aliados, para a gente fazer uma recepção bem calorosa do presidente Lula. Igual foi no Nordeste. Os nordestinos estão querendo dizer, estão querendo saber se os mineiros vão ser capazes disso. A presidenta Iglesias está chamando lá, fica um abraço para todos, nós vamos dando notícias da caravana. Sempre na luta.